Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre um tema muito curioso, complexo, difícil de entender, aparentemente, que é o fascínio que as moças têm pelos homens mais cafajeros. Esse fascínio existe em praticamente todas as moças, tanto nas boas, quanto nas moças também não muito maduras, não muito sérias, mas para egoístas e exibicionistas. É um, vamos dizer assim, quase que uma generalidade entre as mulheres, a vontade e o prazer de chegar perto, conseguir conquistar um desses personagens sedutores, porque o cafajero é sempre um indivíduo sedutor, com muita aparente autoconfiança, que chega falando bem de si mesmo, chega também elogiando muitas moças, chega mexendo com a vaidade delas e chega dando um sinal de autossuficiência, de independência e de autonomia, que parece que eles não precisam de ninguém para nada. E, portanto, a tentativa delas de conquistá-los seria quase que uma missão impossível, porque eles parecem absolutamente resistentes e refratados a qualquer tipo de vínculo sentimental maior. Então, eles se transformam em enorme fonte de desafio. E essa fonte de desafio, naturalmente, parece que ativa e atiça dramaticamente o erotismo feminino, quer dizer, ele de conquistar esse cara. Vou fazer, ele pensa que vai vir aqui só para dar uma transadinha, etc., e eu vou tentar, na verdade, transformar isso em alguma coisa mais séria, mais consistente. Eu vou usar isso quase como um esquema para fisgar esse cidadão. É um desafio, alguma coisa que parece que tem a ver mais do que tudo com a vaidade, e só que isso atiça de uma maneira muito interessante o erotismo. E atiçado o erotismo, da moça, esses rapazes se transformam em figuras muito atraentes e muito interessantes, porque eles são realmente, além de terem essas características de bem falantes, de falantes contadores de lorotas, muitas vezes, e, portanto, muitas vezes também chegando, falando de si coisas que não são verdadeiras, e elogiando, às vezes, falsamente também as moças, mas eles têm essa postura meio cafajeste mesmo, do sentido também meio vulgar, de, às vezes, falar algumas coisas mais picantes, algumas coisas eróticas mais baixaria, e isso também é muito sensual para as mulheres, porque o clima erótico, ele ganha, pelo menos, uma primeira fase, antes de se estabelecer alguma coisa mais romântica, ele ganha muita emoção quando está vinculado a aspectos também de vulgaridade, pelo menos para muitas moças. Evidência que tudo em psicologia tem um enorme número de exceções, existem moças que não têm fascínio por cafajeste, mas são a minoria, a maioria tem fascínio, gostam do jeitão deles, gostam do desafio de tentar conquistá-los para fins românticos, sempre me lembro de uma frase de um psicólogo americano, que se chamava Peck, ou que se chama Peck, e ele dizia que todo homem, quando encontra, ou quando vê uma mulher, a primeira ideia que tem é de levá-la para a cama, e a mulher, sempre que vê um homem, a primeira ideia que tem é de levá-lo ao altar. Então, essa ideia de levar para o altar o cafajeste pode parecer como uma ideia fascinante. É evidente que, no meio do caminho, muitas vão desistir desse projeto, principalmente se forem bem-sucedidos, mas a verdade é que, na prática, quase nunca são bem-sucedidos. Então, o objetivo se transforma de uma forma, na verdade, na prática, de atiçar muito o erótico com um pequeno objetivo romântico, mas que nunca é atingido e, portanto, um pequeno risco de que a questão sentimental entre em jogo. Quando se trata da questão sentimental mesmo, especialmente as moças mais folgadas, mais egoístas, que gostam mais de ser amadas do que de amar, aí elas mudam o foco, elas passam a procurar rapazes, vamos dizer assim, melhores, rapazes mais legais, mais generosos, aqueles que serviriam melhor para ser bons parceiros sentimentais, ou bons maridos, pessoas que vão servir lá, pessoas que vão, vamos dizer assim, cuidar delas. Elas, então, buscam aí figuras muito mais generosas para suprir as suas deficiências e o seu egoísmo. As figuras mais femininas, mais generosas, mesmo na hora de casar, continuam fascinadas por esse tipo mais cafajésico. E, evidentemente, não raramente fazem casamentos equivocados por causa desse fascínio. São aquelas que, de alguma maneira, conseguiram conquistar, não diria o coração, mas pelo menos a razão do cafajésico. Porque o cafajésico, na verdade, não é um personagem que ama para valer. É um indivíduo que tem o erótico bem intenso e tem uma razão muito lógica e muito prática. Dizer, essa moça é uma moça boa. Para mim, ela vai cuidar de mim, faz o mesmo raciocínio que a moça mais egoísta. O cafajésico também é um egoísta, ele faz o mesmo raciocínio que a moça mais egoísta. Vou arrumar uma moça legal para mim, para eu estabelecer um vínculo sentimental e, eventualmente, até um dia casar. Esses mecanismos, eles se repetem com regularidade e eles mostram que isso aqui envolve processos psíquicos muito consistentes e muito persistentes também e que, raramente, as pessoas conseguem modificar antes de uma certa idade, de uma certa maturidade. Por isso mesmo, é extremamente importante essa mudança que tenha acontecido no mundo em que a idade média do casamento, que até pouco tempo atrás era em torno dos 20 anos, hoje se migrou para a faixa dos 30 anos. É evidente que aos 30 anos, todo mundo já teve experiência de todo tipo e com todo tipo de parceiro, tem muito mais chance de acertar nas suas escolhas sentimentais. Muito bem. Essa é mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Quase toda semana temos novidade por aqui. e até a próxima.